Olá, tudo bem? Sou o João Adair, co-retor de imóveis. Quero apresentar esse lindo sítio com 20 mil metros quadrados, área plana, açude, com essa vista panorâmica linda, com todo esse visual. É uma área própria para lazer, para moradia, criar um cavalo, criar uma ovelha, criar um gadinho. É uma ótima área também para investidores que querem fazer cabanas. É um lugar próprio para isso. Ela fica próxima da estrada, que é onde passa o ônibus, o colegial, o ônibus de linha, a 300 metros daqui. Oportunidade única de um imóvel exclusivo. Entre em contato e saiba mais. Entre em contato e saiba mais.